Foi sob os protestos dos ecologistas e contra a posição de Dilma Rousseff que o Parlamento Brasileiro aprovou a contestada reforma do Código Florestal. A nova lei prevê o alargamento das zonas agrícolas em regiões até agora protegidas como a Amazónia. O novo Código Florestal foi aprovado e representa, em primeiro lugar, o comprometimento dos produtores rurais com o meio ambiente. Em segundo lugar, os produtores terão mais estabilidade, mais segurança jurídica e, com isso, ganha a produção e ganha o meio ambiente. Essa votação representou um retrocesso absoluto. O Brasil é o quarto país emissor de gases do efeito estufa. Ao contrário dos outros países, as nossas emissões se dão pelo desmatamento e pelo uso do solo, enquanto nos outros países é pela geração de energia, pela indústria. Agora nós vamos modificar todo esse marco legal que resultou nessa diminuição e vamos flexibilizar a legislação. A nova lei deverá ainda ser submetida à presidente que ameaçara vetar as antigas versões da legislação, vista como uma vitória do lobby dos agricultores. As novas medidas permitirão aos agricultores utilizar terras desflorestadas para cultivo, mesmo em áreas protegidas, respeitando uma cota de floresta que passará a ser definida por cada estado.